Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo é a confecção do nosso kit da blusa de veludo que gracinha que ficou bom, se você não sabe sobre o que eu estou falando agora o Alfinetadas da Moda tem kits para iniciantes de corte e costura, tá? No kit vem tudo que você vai precisar, inclusive linha, agulha, tudo certinho molde nos tamanhos PMG e vai o tecido cada kit é composto com os produtos que você vai utilizar para a confecção, tá? Para quem quiser estar adquirindo, ainda temos algumas unidades deste kit e eu vou deixar os links aqui embaixo no box de informação, tá bom? Outra coisa, se você quiser saber mais, eu tenho um vídeo só falando sobre o kit e mostrando tudo o que vem neste kit aqui da blusa de veludo, tá? Eu mostro o tecido de pertinho, esse tecido é muito lindo e olha que graça que ficou Bom, eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação para você saber mais sobre os kits do Alfinetadas da Moda Para quem já comprou o kit é só ficar aí e continuar assistindo o vídeo para a gente fazer a nossa blusa de veludo Lembrando que nós temos duas opções para estar usando esta blusa Um jeito mais social ou com o galão que a gente colocou aqui na manga, olha Que como vocês podem ver aí no início do vídeo, a fotinho eu coloquei duas opções Uma mais social e uma usando mais esporte Se você não quiser usar com o galão, é só você dobrar ele para dentro que ela fica social, tá bom? Então é só você ficar aí agora e continuar assistindo ao vídeo para a gente fazer esta blusa de veludo super tendência outono-inverno Bom pessoal, então para a gente aí fazer nosso próximo projeto, né? Que é a blusa do kit em veludo Ela é bem simples de fazer A gente vai costurar este veludo que ele tem elastano na máquina reta Mas se você tiver overlock e quiser costurar na overlock Fica a seu critério, tá bom? Então, é um molde, você vai recortar aí o molde no seu tamanho Recortou o molde? Vai recortar o molde da blusa e da manga no seu tamanho, ok? Recortou aí os moldes no seu tamanho? Você vai ver que tá escrito que é na dobra do tecido E você tem que cortar duas vezes na dobra do tecido para tirar frente e costas Então, o que que eu fiz? Olha Dobrei o meu tecido aqui na dobra do tecido, ó Tá dobrado aqui Vou tirar uma vez Os moldes do alfinetadas da moda não tem margem de costura Então, quando a gente vai cortar, por isso que eu sempre falo Deixa um centímetro ou dois centímetros de margem de costura, tá? Porque daí na hora de costurar a gente tem essa margem Se você não tiver prática, você pode alfinetar aí seu molde Olha, pra quem já tem prática já pode até cortar direto, ó Tá? Mas se você não tiver Alfineta seu molde no tecido E vamos, então, tirar duas vezes esta parte aqui, tá? Pode cortar aí Uma coisinha que vocês têm que lembrar Quando vocês estiverem trabalhando com o veludo molhado É que o veludo, você sempre tem que cortar ele no mesmo sentido Como se ele fosse um tecido estampado com a estampa numa direção Porque se você cortar a blusa virada pra cima E depois você vira e corta ela virada pra baixo Vai dar diferença na cor Então, você sempre tem que cortar no mesmo sentido Quando você estiver trabalhando com o veludo molhado, tá? E aí Olha, então, eu já vou tirar na mesma direção que eu tirei o outro, tá? Sem inverter aqui, pra mim não ficar com um tecido, uma parte de cada cor. Então, eu só coloquei aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo, né? Ó. E agora, é só cortar novamente, já vamos ter a frente e as costas da nossa blusa. Ó, então, frente e costas aqui da blusa já está cortado, agora a gente vai cortar as mangas. Então, agora a gente vai tirar a manga, tá? A minha manga, ela tá aberta aqui, mas no seu molde, ela vai tá aqui na dobra do tecido, né? Então, você vai dobrar o seu tecido, vai colocar aqui na dobra do tecido, alfineta e corta duas vezes a manga com margem de costura, tá? Então, é só você dobrar duas vezes na dobra do tecido, encaixar aqui a manga e cortar duas vezes essa manga, ok? E aí, a princípio, já cortamos todas as peças da nossa blusa. Por que a princípio? Porque vai depender aí se você for fazer com o galão ou sem o galão. Então, tá aqui as minhas duas mangas, tá vendo? Olha. E também temos aqui as duas partes da nossa blusa, frente e costas da nossa blusa, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido da blusa, frente e costas, olha. E vamos já fechar a nossa blusa. Você pode passar aí o ponto zigue-zague da sua máquina ou você pode passar um ponto reto. E pra quem tiver overlock e quiser já passar isso daqui no overlock, também pode, tá? Teve o primeiro kit que eu vendi, eu costurei tudo com vocês, era malha, né? E eu costurei tudo com vocês na máquina reta. E muita gente falou, mas eu tenho overlock, eu posso passar no overlock? Pode passar no overlock tranquilo, pessoal. Só que eu procuro fazer, eu procuro mostrar pra vocês que dá pra costurar na máquina reta, tá? Porque eu sei que tem bastante gente que não tem overlock. Por isso que eu faço esse processo de costurar na máquina reta com vocês, mostrando que dá sim, tá? Então, olha, tá aqui, nós vamos alfinetar pra poder passar uma costura. Ó, nós vamos fechar os ombros e nós vamos fechar as duas laterais aqui da nossa blusa, tá? Vamos pegar, olha quem apareceu, tava dormindo. Vamos pegar a nossa manga, ela está aberta assim, olha. Nós vamos fechar aqui a nossa manga, a lateral da nossa manga. Então, você coloca aí lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura pela lateral, fechando as duas mangas, certo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Agora, na máquina, nós vamos colocar a agulha que veio no kit. É importante usar a agulha que veio no kit, porque dependendo da agulha que você tiver na máquina, não vai costurar. Então, troca a sua agulha pela agulha que foi no seu kit, ok? Então, pessoal, na máquina, o que vocês vão fazer? Vocês vão trocar a agulha, colocar a agulha que foi no kit, tá? Coloca a linha e enche aqui a bobina de baixo com a mesma linha que foi no kit também. Regulagem da máquina, não vou mudar nada, olha. Vou deixar no ponto reto, número 3, tá? A tensão da linha eu deixo aqui, olha, entre o 4 e o 5. Opa, entre o 4 e o 5, tá? Pra costura malha. E agora, vocês vão pro tripé, que a gente já vai fazer todo aquele passo a passo, ok? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto